Hello everyone! How are you today? Let's start the class! Tudo bem, terceiro ano? Espero que estejam todos bem. O teacher vai começar hoje uma unidade nova com vocês, que é a unidade 6, Unit 6, or Chapter 6, Capítulo 6. Students, please, open your books on page. Let's see. Passou um pouquinho. 62, na 62. 62, let's see. Read and check, lê e verifique. Você tem aqui no número 1, read and check, lê e verifique. Let's look out for each other. Que é vamos olhar para o outro, para o outro. You can see the car and a bike. Você pode ver um carro e uma bicicleta, certo? Daí você tem uma informação ali do ladinho. Drivers and cyclistas, sorry, drivers and cyclistas have to respect the safe passing distance. Está pedindo por quê ali? Para os motoristas e os ciclistas manterem uma distância. Para não ocorrer o quê? Acidentes de trânsito. Então, tanto o ciclista quanto o motorista precisa respeitar as distâncias, enfim, as sinalizações, beleza? Então, drivers and cyclistas, motoristas e ciclistas, are more alike than you think. Let's look out for each other. Então, uma campanha de conscientização para as pessoas no trânsito. Let's look. Podem ver ali, olha que interessante o verbo olhar. Look. Eles colocaram uma roda de carro e uma roda de bicicleta. The car and the bikes will. Só para você ver a campanha que é de conscientização. Aí você tem aqui. There is a car next to the school in the picture. Tem um carro do lado de uma escola na imagem. Or, there is a car and a bicycle in the picture. Ou tem um carro e uma bicicleta na imagem. Very good. There is a car and a bicycle in the picture. Tem um carro e uma bicicleta, né? Number two. Complete. Look. Driver's message. Olhar. Look. Drivers. Motoristas. Drivers. Message. Mensagem. Então, nós temos que usar essas três palavrinhas para completar as duas informações. A and B. The of this campaign is to out for each other. Cyclists and are alike on the road. Então, a primeira. The message, que é a mensagem. The message. A mensagem da campanha. The message of this campaign is to look, para olhar, out for each other. Olhar para o outro. Ok? B. Ciclistas and drivers. Ciclistas e motoristas. Ciclistas and drivers. Are alike on the road. Tá? Tem que andar juntos ali. Beleza? Então, vocês tiveram uma noção sobre o que nós vamos trabalhar nessa unidade. Nesse capítulo. Open your books on page 63. Na 63. 63. Time to improve. Time to improve é a hora de melhorar, aumentar. Enfim. Listen and repeat. Se você tem o CD em casa, coloca na faixa 26. Track 26. Here. Track 26. Aí você vai ouvir esses transportes. Transportation. Mas o teacher vai fazer com vocês. aqui rapidinho. Car. Bus. Motorcycle. Moped. Moped. É, motoneta. Nós chamávamos de... É. Eu lembro. Tinha um nome específico, mas o teacher esqueceu agora em português. Train. Subway. Subway, students. É metrô. Subway. Bicycle. Bicycle, you can say bike, também. Você pode dizer bike, se quiser. Boat. Barco. Ship. Navio. Airplane. Avião. Então, ó. Então, ó. Bus. Motorcycle. Moped. Train. Subway. Bicycle. Boat. Ship. Airplane. Então, nessa página 63, 63, vocês deveriam ouvir e repetir, ok? Já na página 64, student, 64, here. Deixa o teacher abaixar aqui. 64, 64. Vou até circular aqui pra nós. Ó, 64. Na 64. Let's see here. Match. Relacione. Deixa o teacher tirar um pouquinho o rosto pra cá. Aí, aqui. Ou não, vou trazer pra cá. Aí. Aqui não atrapalha. Match é relacione ou combine. Moppet. Airplane. Train. Motorcycle. Subway. Ship. Então, nós temos ali. One, two, three, four, five, six. Transportation. Seis transportes. E seis frases. One, two, three, four, five, six. Sentences. Nós temos que relacionar os transportes com as frases. Ok? Let's see here. Moppet. It's a small motorcycle. É uma moto pequena. Ou menor. It's a small motorcycle. Então, letter A. Here. It's a small. Small é pequeno. Ou pequena. It's a small motorcycle. B. Airplane. Airplane é o avião. Então, it has wings and it travels by air. Tem asas. It has wings and it travels by air. E ele viaja pelo ar. Então, letter B. Here. Letter C. It has vagons and it moves on railroad tracks. Tem vagões e ele se move por trilhos. Railroad tracks. São os trilhos. Então, é o train. Letter C. It has vagons and it moves on railroad tracks. Letter D. Motorcycle. Motorcycle. It has two wheels and it travels on land. Tem duas rodas. It has two wheels and it travels on land. E viaja pela terra. Então, letter D. Motorcycle. Subway. Subway. É o metrô. It travels in underground tunnels. It travels in underground tunnels. Ele viaja embaixo da terra. Underground tunnels. Em túneos, embaixo da terra. Underground. Então, é o metrô. Subway. Subway. E o último, ship, que é o navio. It navigates on water. It navigates on water. Ele navega sob a água. F. Ship. Então, essa ficou a sequência dos nossos transportes com algumas características deles. Ok? Já o número 3, students. Observe the pictures and complete. Observe as imagens e complete. A. Drive a. B. Ride a. C. Row a. D. Take a. Nós vamos usar aqui, students, os transportes que cada uma dessas pessoas estão utilizando. So, letter A. Drive a car. Dirija um carro. Drive a car. B. Ride a. Bike. Ou bicycle. Você escolhe bike ou bicycle. Vou colocar bicycle, que é o que a gente está estudando. Ok? Bicycle. Row a. Boat. Remando num barco. Boat. É diferente de navio. Navio é ship. Barco é boat. Letter D. Take a. Bus. Pegue um ônibus. Take a bus. Viram então, gente? Ó. Bom, aqui é o verbo dirigir, drive. Aqui é o verbo andar, ride, mas andar com alguma coisa. For example, ride a bike or bicycle. Ride a motorcycle. Ride a horse. Andar de cavalo. Row. Row é remar. Row a boat. E o take é de pegar. Pegar alguma coisa. Neste caso, é pegar o ônibus. Take a bus. Students. Let's see. Page 65. 65. You can see. Listen and practice. Escute e pratique. Se você tem o CD, como o teacher já falou anteriormente, faixa 27, track 27. A pergunta foi. Letter A. How do you go to school? How do you go to school? Como que você vai pra escola? Aí o menininho respondeu. By boat. De barco. Então, olha só. How do you go to school? By boat. By car. By bus. By subway. Ok? By bike. Letter B. How do you go home? Como que você vai pra casa? How do you go home? A pessoa respondeu. On foot. A pé. Então, essa aqui não usa nenhum transporte. Ela vai a pé. On foot. Então, se você vai usar pra transporte, você tem que usar a preposição by. By car. By bus. By boat. Se você vai a pé, on foot. Muda a preposição. Você não usa by foot. Você usa on foot. Ok? Beleza? Aí na página 66, 66 students here. Deixa o teacher circular aqui pra vocês que vai ser o nosso homework. Eu vou explicar pra vocês como que vai funcionar a nossa tarefa de casa. Ok? Deixa eu só o teacher escrever então aqui. Homework. O dia 27. O 8 de 2020. Ok? Find a way. Encontre o caminho. You can see four people. Você pode ver quatro pessoas. And four transportation. Quatro transportes. Você tem o Juan, o Antony, a Jéssica e a Daniela. Aí você tá vendo car, feet, que são os pés, bus, ônibus, bicycle, bicicleta ou bike. Juan, Antony, Jéssica, Daniela. Car, feet, bus, bicycle. Você tem que ver qual é o transporte que eles vão. Ou seja, quais transportes cada um vai usar aqui. Depois que você fizer esse trajeto, você vai responder. Now answer the questions. Agora responda as perguntas. How does Juan go to work? Como que o Juan vai pro trabalho? B. How does Jéssica go to school? Como que a Jéssica vai pra escola? C. How does Anthony go to the park? Como que o Anthony vai para o parque? E a última, a letter D. How does Daniela go to the bookstore? Como que a Daniela vai até a livraria? Aí você vai escrever o transporte, que é o meio de transporte. Lembrando que o que vai a pé, você usa on. On foot. Os outros é by car, by bus, by bicycle. Essa tarefa da 66 é muito fácil. Very easy. Students, don't forget homework. Não esqueça da tarefa. Bye bye. See you next class. Stay home. Bye. Bye 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 bye bye. Bye bye bye. Obrigado.